Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Como de costume, meus parabéns por você estar aqui, buscando conhecimento, se dedicando. Esse certamente é o melhor caminho. E desde já, peço aquele joinha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que você possa ser avisado sempre que nós postarmos vídeos por aqui. O objetivo desse vídeo é, em alguns passos e em poucos passos, trazer um entendimento melhor de mercado. Como ter uma boa interpretação de mercado com três passos. O primeiro passo é, separe os principais padrões de mercado. Aqueles que mais acontecem, aqueles que você vê que ao longo da semana, ao longo do mês e ao longo, muitas vezes, do mesmo pregão, você se depara com aquele tipo de situação. E esses padrões, no modo de entender do Kim, são os padrões de consolidação, de tendência forte, de tendência fraca e de reversão de tendência. Tá, mas quando a gente fala de tendência forte, o que isso significa? Já já a gente vai explicar nos detalhes. Tendência fraca, o que significa? Consolidação? Consolidação, por si só, é um resumo um tanto quanto fraco. A gente precisa entrar dentro do universo de consolidação para entender melhor quais são os padrões que trazem esse tipo de diagnóstico. E entre eles, a gente tem, eu separei aqui de uma maneira bem simplista, para você que está começando, conseguir entender um pouquinho da ótica por trás, os principais padrões de consolidação que eu vejo. Primeiro, o retângulo que está representado em azul. E o retângulo, a primeira informação que a gente tem que ter é que rompimento de retângulo falha mais. Então, quando você escuta o pessoal falando, pô, o rompimento falha muito, grande parte dos rompimentos falham, etc. É porque, normalmente, as pessoas estão tentando, esses operadores estão tentando operar qualquer ponto de rompimento. Sem entender que, às vezes, o padrão do momento é uma consolidação. A outra informação que a gente tem que extrair dessa consolidação é qual o tamanho dela, qual é a amplitude. Imagina no índice, por exemplo, que ela tenha 500 pontos de amplitude. Poxa, se você comprar aqui na base com um stop curto e conseguir buscar esses 500 pontos, será que está ruim? Mas olha como é simples você pensar em comprar nessa base. Kim, mas pode stopar. Cara, se for para não correr risco, é melhor nem abrir a plataforma. O risco de stopar sempre vai existir e a gente só descobre realmente depois que já foi. Então, analisar o gráfico pronto é muito fácil. Então, essa informação de amplitude vai te ajudar a entender se essa consolidação tem potencial de dinheiro, tem potencial de lucro ali dentro. Quando é muito estreita essa consolidação, aí eu não sugiro realmente que você opere. Então, imagina uma consolidação no dólar onde ele está oscilando 5 pontos. É muito difícil de você conseguir ganhar dinheiro aqui dentro. No médio e longo prazo, também você vai acabar viciando a sua cabeça a pegar poucos pontos. Não que isso seja de todo ruim, porque no final o que a gente quer é dinheiro. Se o dinheiro vir com 5 pontos, com 4 pontos e você se agrada com isso, ok, a gente está falando de perfil. Mas para a grande maioria, eu acho que isso acaba trazendo uma certa ansiedade, um certo vício de ficar operando muito curto. Então, a consolidação, turma, o grande segredo é que você tem a linha de raciocínio que o ideal é você comprar a base e vender o topo. Simples assim, você tem que simplificar a sua vida no mercado e no universo da análise gráfica. Do lado direito, a gente tem aqui em vermelho o que nós chamamos de triângulo descendente. Aqui o comportamento é diferente. Como o nome já diz, triângulo descendente. Cada topo é sempre mais baixo que o topo anterior. Vamos partir do pressuposto que você está com a cabeça de venda. Se você traçar essa LTB, essa linha de tendência de baixa, você vai sempre tentar montar suas posições de venda no topo desse triângulo. E como o próprio nome diz, triângulo descendente, ele tem uma probabilidade um pouco maior de romper para baixo. Em verde, nós temos o triângulo ascendente. E no triângulo ascendente é o oposto. Cada fundo é sempre mais alto que o fundo anterior. Então, se a sua cabeça for de compra, você já detectou que existe essa formação do triângulo. Tudo que você não deve fazer no triângulo ascendente é tentar comprar lá no topo dele. Porque lá é justamente onde ele toma choque e vem de novo para tentar aquela parte inferior. Então, novamente, o que eu estou fazendo aqui é te mostrando que o preço se comporta assim dentro de cada um desses padrões. Se você deixar para trabalhar as vendas nesse gráfico, que está aqui, obviamente, forçando um entendimento muito básico. Na prática, tem ruído e tudo mais. Mas você tem que entender que padrão o mercado está trabalhando. Se você deixar para fazer vendas nessa região onde eu vou fazer um X aqui, o que acontece nesse triângulo descendente? Cara, ou você vai ter que colocar stops muito longos, um stop lá em cima, no topo, depois nesse topo, senão, provavelmente, você vai ficar sendo estopado. Por quê? Porque você está vendendo a parte mais importante de suporte desse padrão. E, às vezes, você não está colocando stop onde precisaria colocar para conseguir ter maior chance de permanecer posicionado ali. Agora, troca a sua visão. Mesmo que a sua cabeça não fosse de venda, você estivesse comprando nessa região de fundo. Cada vez que o mercado toca nessa base, você faz uma compra. Só que, como você sabe que é um triângulo descendente, você limita o seu alvo sempre na linha superior. Aí, você passou a operar o que o padrão está te oferecendo. Óbvio que vai chegar um momento que isso aqui vai romper e, possivelmente, a gente tenha a retomada da tendência que a gente vai falar mais à frente. Mas, nesse momento, o que você tem na mão é um triângulo. Você pode até me falar, Kim, eu acredito que vai estourar para cima. Ótimo, monte as suas compras aqui embaixo e, cara, paga para ver. Kim, eu acho que vai estourar para baixo. Ótimo, evite vender aqui embaixo, venda lá em cima e paga para ver. E, se ele realmente romper, você fez o seu dever de casa bem feito dentro desse padrão. Agora, e se ele não romper? Você sabe que o seu primeiro alvo está limitado nessas extremidades desse padrão. Em preto, nós temos o que nós chamamos de triângulo simétrico. E o que a gente consegue ver é que todos os triângulos, seja o vermelho, que é o descendente, o verde, que é o ascendente, e o preto, que nós chamamos de simétrico, todos eles vão afunilando com o tempo. Quanto mais na ponta dessa situação triangular o mercado estiver e, quanto maior for o número de toques, normalmente, a partir de três, quatro toques nas extremidades, três toques em cima, três toques embaixo, cria-se um potencial maior de rompimento. Então, é uma dica a mais, né? Um quarto, um quinto toque, tudo isso também vai depender de com que força o mercado chegou lá, a que horário ele chegou lá, cria-se ali um cenário de maior probabilidade de rompimento. O que muda do vermelho para o verde para o preto aqui é que, no caso do triângulo preto, que é o simétrico, a gente tem 50% de chance, basicamente, de romper para cima ou para baixo. Tanto é que ele vai afunilando isso e, cada vez que ele toca na linha inferior, ele deixa fundo mais alto. Só que, cada vez que ele toca na linha superior, ele deixa topo mais baixo. Então, se você me falar, Kim, eu acredito que esse mercado é um mercado que vai acabar, em algum momento, estourando para baixo. A sua ênfase tem que ser muito mais em vender a parte superior dele. Simplesmente porque, no triângulo simétrico, a principal resistência está na parte superior dele. É ali que você tem que caçar a venda. E, por fim, nós temos em laranja o mais temido de todos os padrões, também de consolidação, e esse é o que mais machuca, no meu modo de ver. Por quê? Porque esse padrão, conhecido como alargamento, ele acaba induzindo a gente, em algum momento, a entender rompeu. Ele vai trabalhar uma tendência de baixo. Só que, cara, ele para, faz um movimento em V. Volta em linha reta, muitas vezes até sem respiro, e ele rompe o topo. E aí, muitas pessoas, quando rompe o topo, começam a pensar, opa, ele confirmou que agora é tendência de alta. E, cara, sabe o que ele faz? Um pouco depois, ele começa a cair em V de novo, ele vem em linha reta. E mesmo que você tenha médias, talvez alguns indicadores, que no meio dessa trajetória, possam oferecer algum tipo de suporte, grande parte das vezes, ele passa lotado, diga-se de passagem. Então, nesse caso aqui, é o mais perigoso de todos. E como é que a gente consegue detectar mais cedo a formação de um alargamento? É quando o preço está caindo, e ele volta muito facilmente do topo, perdão, do fundo até o topo. Esse movimento forte em V, ele tem grande indício de estar montando ali uma estrutura de consolidação em padrão de lateralização, que acaba alargando essa estrutura aí. Via de regra, é uma condição também consolidada, mas ela vai, ao invés de manter um padrão realmente retangular, é uma lateralização também, o preço chacoalha bastante, mas no final das contas, você tem ali uma cotação média que traz para você essa visão mais lateral. Então, esse é o padrão de todos mais perigoso. E para detectar esse padrão, conforme eu falei, a partir do ponto 1, é fundamental, no primeiro movimento, é fundamental que vocês façam o seguinte, se aqui você estava com a cabeça, opa, tendência de alta, você já está vendo que aqui teve um topo, e agora esse ponto 1 é um topo mais alto que o topo anterior, tudo que você não quer é que agora o movimento 2 vá lá e consiga romper o fundo. À medida que ele faça o movimento 2 e o movimento 2 conseguiu romper o fundo anterior, você obrigatoriamente tem que unir esses pontos, essas extremidades. E a hora que você faz a união com uma linha de segmento, você vai ver que a linha de cima está apontando para o infinito e além, mas a linha de baixo está apontando para uma bela derretida. Criou-se, então, o padrão do alargamento, como se fosse um megafone. Então, a hora que ele começa a dar indícios de que esse ponto aqui pode iniciar um repique, se você leu dessa forma, teoricamente, aqui você tem que desmontar as suas posições de venda. E a partir daqui, você vai usar o seu gatilho, o gatilho que encaixa no seu operacional, seja um martelo, um engolfo, uma barra de fundo, enfim, o seu setup, você tem que entender que ali cabe uma compra. Porque se você não comprar ali, sabe o que vai acontecer? Vai fazer o movimento 3 e o movimento 3 vai ser mais alto que o topo do movimento 1, que foi a primeira onda que a gente estava imaginando que o mercado estava em tendência de alta conformada. Até a gente descobrir esse tipo de padrão, às vezes, a gente ainda está um pouco enviesado e tal. Então, por isso que o quanto antes, a partir da onda 1, quando ele deveria só fazer uma correção e ele acabou fazendo o movimento profundo até a onda 2, lá embaixo, rompendo o fundo do primeiro movimento da onda 1, ali você já tem que ter a visão de que isso pode ter se tornado um alargamento. E nas extremidades, tudo o que você não quer fazer é operar lá contra esse padrão. Imagina você comprando o ponto 3, comprou topo. Imagina você vendendo o ponto 4, vendeu fundo. Imagina você comprando o ponto 5, tudo bem que esse 5 ele ficou meio feio, mas comprou topo de novo. E Kim, se agora ele estourar para cima, cara, aí você está usando o seu feeling, você está me falando que você acredita que esse padrão vai mudar, mas ele não mudou ainda. Então, às vezes, o achismo, ele fala muito mais alto do que o padrão. E por que eu escolhi fazer um slide dessa forma, frio? Porque é assim que eu acho que tem que ser a porta de entrada. Quando você chega no gráfico, está cheio de ruído e tudo mais, mas no final, você não pode deixar esse ruído fazer você pensar diferente do que o padrão deveria. O padrão te fala que ali é melhor vender na parte superior do que tentar uma compra. E lá embaixo, por mais contra-intuitivo que seja, é melhor pensar em uma venda. E fica aqui o convite também, eu vou deixar na descrição do vídeo o convite para quem não conhece o trabalho que a gente vem fazendo na Aceleradora X. Vocês podem clicar aqui na descrição do vídeo e buscar mais informações. Lembrando, vocês têm sete dias gratuitos ali para acompanhar. Se não gostou, é só pedir o dinheiro de volta e fica aí o convite para quem quiser participar aí da Família Aceleradora X. Gostaram do vídeo? Deixa o joinha. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho mais aí para a evolução de vocês, sempre com a missão de descomplicar o que parece ser muito complicado e trazer para vocês o Graphicase para o português de uma maneira mais simplista. Abraço do Quinzão e até a próxima oportunidade. Bons trades, bons investimentos. Fiquem bem vocês e suas famílias. e suas famílias. Fiquem bem vocês